Fala galera, beleza? Evandro Santos, canal Vivendo na Roça. Galera, hoje é segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Hoje eu estou aqui na plantação de bananeira, né? Junto com a plantação de cacau e hoje eu vou mostrar para vocês o clone. Nós fizemos o clone aqui nessa roça sexta-feira, dia 10 de março. Então hoje dia 10. Foi dia 10, vamos pôr aí 7 dias, né? Vai estar em média de 23 a 24 dias que o clone foi feito. E hoje eu vou mostrar para vocês, né? Para quem não assistiu o vídeo do dia que eu, mais o nosso parceiro Lindoval, estávamos fazendo o clone. Eu vou deixar aqui na descrição. Então galera, será que esses clones pegaram? Será que deram certo? Eu vou mostrar para você aqui o resultado, se deu certo ou não. Já? Deixa seu like, se inscreva aí. Bora aqui para o vídeo para ver como que está esse clone hoje. Venha! Então bora lá galera, vou dar uma filmada aqui para vocês verem, né? Aqui onde nós estávamos. Ó! Que coisa linda! Olha só, brotando. Não sei lá, é ruim de foco aqui, né? Uma hora dá certo. Brotando. Todos aqui são brotos, tá vendo? Tá? Pode colocar a saca de volta, que tá... Não tem nem 30 dias ainda. Hoje é dia 3 de abril, foi cronado dia 10 de março na fila, na fila. Vou mostrar aqui para você aqui na fila. E a gente hoje estamos desatando... Só um nó embaixo, que coisa sempre tirar. Hoje a gente estamos desatando a a cordinha. Já tirei galera, o capuz, né? Que eu chamo de capuz, a folha que tinha aqui. Por que eu tirei logo? Levantei para ver se pegou. Pegou. Coloca de volta. Rapidão. A gente não tá... Ele não tá sofrendo aquele choque térmico não galera, porque... O tempo colaborou demais, para ser sincero para vocês. O tempo aqui, depois que a gente fez o cone... Depois que eu feito o cone... Pegou. Pegou. Todos pegaram aqui, ó. Broto aqui, broto aqui, broto do outro lado. É que eu não tô fazendo focar. Como eu tava falando... O tempo aqui galera, colaborou demais, demais da conta, tá? Choveu, não fez sol. Eu tirei as folhas. Esse aqui a gente passou aqui ontem. Eu e meu parceiro Jumar. Tá vendo? Jumar disse, vamos tirar logo aqui a saca. A saca tá aqui, nós vamos recolher. Aqui galera, breve, ó. Eu vou tirar esse pé que tá aqui. Então galera, vamos lá. Esse aqui também, Jumar tirou ontem. Jumar disse, tá? Não se queima aqui já. Aí a gente tirou ontem. Corta esse broto embaixo. Pode tirar esse broto. Isso. Então galera, como eu tava falando, o tempo colaborou demais, tá? Olha que maravilha galera. Olha. Todos pegados, ó. Todos. Todos pegados. Pode deixar sem. Aí não dá só numa parte de... Aqui na parte da mão não dá só por causa do cupuaçu. Desde a tarde tem a bananeira. Tá grande. Então minha gente. Todos pode cortar esse broto embaixo aqui. Isso. Pode cortar esses brotos. Tinha tudo debaixo. Vamos ver se esse pegou. Na verdade eu já fiz uma... Já olhei galera. Todos pegaram. Todos. Tá vendo? Todos pegaram. Tá? Pro vídeo galera. Não ficar muito longo. Pro vídeo não ficar muito longo. Minha esposa vai tirando ali. Eu vou dar uma volta rapidinho aqui com vocês. Ontem foi o lugar que o Majumar passamos ontem aqui, ó. E a gente já tirou a saca. Né? Porque o... O tempo... Graças a Deus o tempo colaborou. Não fez muito sol. Choveu direto. Agora que... Fez uns quatro dias de sol. Olha. Essa arte aqui morreu. Essa aqui ó. Essa arte morreu. Né? É bom que foi colocado duas. Tá vendo que essa aqui brotou embaixo. Brotou aqui. E aqui ó. Já aqui morreu. Por enquanto eu vou deixar essa saca aqui. Eu tô passando aqui. Quase todos os dias eu venho aqui. Da mãe adiante. Deixa o broto crescer mais pra tirar. Vamos lá galera. O tempo colaborou. Graças a Deus. Deu certo. Né? Nosso parceiro lindo oval. Pra quem é da região. Onde vocês olharem aqui ó. Que você vê saca. Ele cronou. Tá? Ele cronou essa área todinha galera. É uma área muito pequena né? Eu... Muita gente aqui já sabe. Isso aqui foi só um... Um plantio que eu fiz. Pequeno pra gravar vídeo. Pra tá fazendo... Os trampos na técnica. Tá fazendo do meu jeito. Do jeito que eu acho. Que dá certo. Do jeito que manda. Pegou também ó. A gente vai tirar agora da saca. Mas já pegou. Então é muito pequeno. Aqui galera. Tem em média de 115 a 120 pés. De cacau. Na verdade não foi cronado todos. Porque tava pequeno. Teve algumas falhas ali embaixo. Alguns passos que morreram. Então aqui foi concluído 104 pés de cacau. Do nosso parceiro lindo. O nosso cronou de manhã até... Antes do meio dia ele acabou. Oi? Tá. Tô passando já. Então meus... Meus inscritos. Deu certo. Tá? Aí a minha... A minha... O meu teste de confiança com vocês aqui é o que? Daqui mais uns 30 a 40 dias. Quando eu ver que ele está mais... É... Dá pra dar... Passar a câmera de longe assim. Mostrando pra vocês. Eu volto aqui. Faço um outro vídeo né. Daqui a dois meses. Três meses. Pra vocês verem. A gente vai acompanhar essa roça aqui. Tá bom? Essa roça aqui galera. Eu vou fazer no meu jeito. Dentro da técnica que eu acho que dá certo. Tá? Breve eu vou estar adubando novamente. Com adubo químico. Depois eu vou trazer esterco de galinha. E vou dar aqui... Uma geral no esterco de galinha. No cacau. Pra vocês verem o que vai acontecer. E aqui galera. A bananeira. Tá? Essa bananeira também breve. Vai sair vídeo dela. Já já. Lembra que eu joguei esterco nela? Pra quem acompanha o canal já sabe. Então é isso galera. Forte abraço. Evandro Santos. Canal Vena Roça. E é isso. Né? Vamos continuar aqui tirando... As saca dos que estão bons. Que não tiverem. A gente vai só tirando. Desatando a cordinha. Beleza galera? Forte abraço. E... Até a próxima. Lembrando que todos os clones pegaram. Deu certo. Parceiro Lindoval. Ele é... Um dos caras mais requisitados aqui. Na região. Pra estar fazendo esse tipo de trabalho. Pode desatar saca. Ele é top demais. Valeu galera. Forte abraço. E até a próxima.